Música Jefferson, cruzamento, bola fechada Goiás tem excelentes cabeceadores O chutaço, Wanderlei pegou Sensacional Pra abrir bem os trabalhos Olha o espaço que tem o Pepe É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta Oregoela bateu pro gol Passou perto demais Lá vem Lucas Silva por baixo na bomba Sport TV Somos todos campeões Mateuzinho na entrada da grande área Mateus Henrique colocado Tadeu, é escanteio Grêmio David Duarte, o cruzamento Bola pra marca do pênalti, Fernandão faz a proteção Girou, bateu pro gol É escanteio Goiás Wanderlei tá dizendo que não pegou em ninguém Shailon na cobrança, a bola vem na segunda trave O toque de cabeça no canto Passa por todo mundo, é tiro de meta pra Wanderlei O que ele encontrou Oregoela faz o lançamento pra Tchurin Consegue o domínio Ainda o argentino, bate cruzado Pepe Passou na frente do Pepe Inacreditável, Grêmio pede um grande lance Kahneman pede, Lucas bateu na direção do gol Tadeu, Tadeu, Tadeu É escanteio pro Grêmio, bola traiçoeira Tenta o Grêmio, bola trabalhada na entrada da grande área Lucas bateu pro gol, subiu Goiás é forte no jogo aéreo, tem cruzamento na primeira trave A bola vem tocada pra trás Wanderlei salta e defende Darlan ajeitou, bateu pro gol Darlan Tem desvio, Tadeu Fernandão Protege, faz o toque Bola na entrada da grande área Finalização do Breno Lá vem o Grêmio de novo no talento de Pepe Bola tocada Mateuzinho botou na frente Bateu pro gol O Grêmio pede um pênalti em Mateus Henrique Espera um gol de He-Man Tem cruzamento na segunda trave O toque de cabeça Passou muito perto Ferreira, no mano a mano É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta Ferreira ajeitou, bateu pro gol, Tadeu Defende Tadeu Ferreira ajeitou, bateu pro gol, Tadeu